Música Rapaziada, aqui em Interlagos a gente já gravou maré de 600 cavalos dando um pau em todo mundo Audi S3 de 400 cavalos 4x4 até C4 turbão esteve aqui correndo Só que dessa vez a gente vai fazer um vídeo geral, vai sair todos os rachas que a gente gravou Vão sair um vídeo só e não vai ter enrolação, é aquecimento, corrida, aquecimento, corrida É insano, esse vídeo é bem pegado mesmo, porque é muito, muito racha Vai ter muito carro de rua contra carro de pista, contra Mercedes AMG, Amarok V6, Lancer, tem de tudo De verdade, esse vídeo é bem legal, então assiste até o final e não esquece O jeito que está sendo sorteado, no primeiro link da descrição, fechou? Tamo junto, deixa aquele like de teta e bora pros aceleros Tchau 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?